A CIDADE NO BRASIL 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 E por fim houve notícias de onde seu filho estava, André Nunca me deu o dia de essa triste chamada. Ando em uma mulher, uma mulher como você, que é a que quero eu. Ando buscando cariño e pura felicidade. Ando em uma mulher como você, que é a que quero eu. E tanto que eu quero que me desespero, se não fazemos o amor. Ando em uma mulher como você, que é a que quero eu. Ando em uma mulher como você, que é a que quero eu. Ando em uma mulher como você, que é a que quero eu. Ando em uma mulher como você, que é a que quero eu. E rôdica, simplesmente rôdica. 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 E rôdica. E rôdica, minha mulher como você, que é a que quero eu. Uma mulher como você, a ir buscando toda a vida Então, request a jusque, a jusque, a sube, com curta Rebeiro, bunda e limpa Quero com todos amores Arrebatem, comenta e meio Então, eu vou fazer o que você? Você dará a razão Sabendo que está bem linda Sabe com a sopa em limpa Para mudar de sabor De Tumba, de Tumba, de Tumba, de Tumba, para cambiar de sabor. Tumba, de Tumba, de Tumba, que sonido por dos amores. La de Tumba se fue con Tumba, la de Tumba escapou por Tumba. Onges, de quatro montes velosas, se transformou na corredera. Cada um goleu por um lado, o caballero, igualito a la novela. Tumba, de Tumba, de Tumba, que sonido por dos amores. La de Tumba se fue con Tumba, la de Tumba escapou por Tumba. Onges, de quatro montes velosas, se transformou na corredera. Cada um goleu por um lado, o caballero, igualito a la novela. De babaca, de Tumba, de Tumba, que sonido por Tumba, que sonido por dos amores. Y ahora me pide la Tumba de Tumba, que sonido por Tumba. Ahora me pide la Tumba de Tumba, que sonido por Tumba. Y ahora me pide la Tumba de Tumba, que sonido por Tumba, que sonido por Tumba. E as mesmas, com shit. Com編, com... Achei. E assim, amizou! Tem que passar a noite em férias. Tem que passar a noite gostando. E, coragem... A gente não tem dormindo. Que... Misericó a corpió. Misericó a corpió que a gente linda, que a noite não encontrou. Tem que passar a noite em férias. Misericó a corpió que apaixone a gente não dormindo. Seguro me engano na terra no vela E a gente que não chegou E toca o outro E se guia a reposição De sabrosura, sabrosura De vacilão de maquillão A gente que não chegou Por esta decisão E se vinou a aposição E se vinou a aposição E se vinou a aposição Caballero, se vinou a aposição E 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 se vinou a aposição